Mãe... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ALVIN A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Espera, o que você está com a sua amiga? Oh! Você quer dizer a senhora que me deu o dinheiro, certo? Não só o dinheiro. Ela até escreveu seu número no NET. Por isso, eu estou indo para dizer obrigado. Ok. Isso é bom. Por favor, cuidem-se bem. Não se esqueça de me comprar minha medicina. E alguma comida. Agach. De qualquer forma, eu não vou ter muito tempo. Então, não esqueça de tomar as minhas restas. E se cuidem-se. Obrigado. 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 Música E aí Já Seja 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e aí hello yes um this is alvin the guy he gave money to on the street yesterday oh alvin i was expecting your call how have you been i've been good though ma'am i'm fine it's just by the grace of god um i wanted to call to say thank you yeah i want to say thank you and tell you that i appreciate it god bless you and your family amen amen okay is this your number no i'm actually calling from a vendor and i don't have a phone oh okay so where do you stay you want to know my house yes i would love to know your house um i'm okay with it but it's only if you are less busy i don't mind i don't have a problem no i'm not busy i'm not busy i can't make time okay all right so um i'll go home and then change now i'll meet you at 3 p.m hope that works for you oh yeah 3 p.m is fine for me i don't have anywhere to go okay okay then i'll see you sure thank you again thank you mom all right bye so so A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Por que você não considera isso? Eu vou te dar alguns braços. Você está ok? Eu vou te dar um abraço. 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 Você sabe que você é minha própria irmã. E eu não posso arrumar isso. Eu não posso arrumar sua saúde e saúde para alguém que eu não conheço. Eu não sei. Ei. Alvin. Você finalmente disse o que eu queria. Ei. Alvin. Você quer dizer o que você disse? Sim, eu tenho. Mas como minha irmã disse, você não tem nada. E eu não quero te dar um abraço. Além disso, você não pertence aqui. Sim. Eu não pertence aqui. Mas você pertence aqui, Alvin. Eu sei que você ama. Eu sei que você ama. Eu sei que você está na rua. Mas eu estou aqui para ajudar você e sua irmã. Mas eu estou aqui para ajudar você e sua irmã. Eu sei que você está na rua. Você está na rua. Eu sei que 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 você está na rua. Você está na rua. Eu sei que você está na rua. Eu sei que você está na rua. Eu sei que você está na rua. A gente vai dar uma coisa A gente vai dar uma coisa Sim, a gente vai dar uma coisa 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 E a gente vai dar uma coisa A gente vai dar uma coisa Que é isso De fim o que foi developments É isso Você pode ser utile ыпada Nunca Éinerária Você é um brilh veto Mas A gente vai longitudinal E Você está acostumada O Eu não queria mostrar você essa parte de minha vida, eu queria mostrar você a melhor parte de minha vida, a melhor parte de minha vida, a melhor parte de minha vida. Eu sei que você não precisa de nada de mim, você está em isso juntos, eu estou com você. Eu sei, certo? Eu sei. A melhor parte de minha vida é, eu estou com você. Você quer dizer o meu irmão? Eu vou ficar muito feliz. Não seja triste, eu estou bem. Eu estou bem. Bom dia, Sunshiii! Oi, Pring, por que você está aqui? Just checking in on my adventurous friend. So, como é a vida com Mr. Alvin? It's been wonderful. He's such a positive force in my life. Wow. So, have you two planned any romantic dates yet? Or you are still trying to rescue him from the street? Both. But we are taking it a day at a time. Besides, it's more than the circumstances. If he makes you happy, who am I to judge? Alright, by the way, what's the plan for today? Alvin and I were thinking of going to a nearby park to enjoy a day together. Sounds like a plan. Yeah. Don't care. Be cautious, okay? Not everyone may understand your choices. I know, but I'm choosing love over judgment. And it's about time people see beyond appearances. Just be cautious. You've always been the one to break the norms. Just promise me you won't get lost in this fairy tale. I promise. Now, let me get ready for my date with Mr. Alvin. Oh. I want to spend much time with him to know more about his life. I get it. The love bears are off to the park adventure. Just take care. And remember, I'm just a call away. Alright. And I invited him to meet you today. You did what? Yes. You invited him here. Yes. I'll see you later. Okay, dear. Just take care. Alright, bye. And may the girls of romance be in your favor. Be with me. Bye, dear. Bye. Ah, fuck! This one, they sit down. So, what do they think about it? Kali, about life. About life? Yah! What do you enjoy? Kali, the way life loves you. com seu amigo Alvin, o que você quer? Eu quero te dar um monte de dinheiro para te sponsorizar. Se você não tem um monte de dinheiro, você não sabe o que é. Você quer te dar um monte de dinheiro para te ajudar? Oh, sim. Você quer te ajudar a 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 te ajudar? Você vê, às vezes, esse cara é muito bom. Ele faz ele sentir muito bom. Ele gosta de Joko. Ele não é tão bom, como às vezes, ele é só para energizar. É lindo aqui, sabe? Eu nunca pensei que eu vou ter uma chance assim, para gastar o dia com você. Ele não consegue. Ele gosta de viver. Ele gosta de viver. Bem, Alvin. Você vê o mundo diferente. Eu realmente agradeço você. Eu realmente amo. Eu estou acostumado. Porque eu tenho a mostrar mais de mais coisas. Vão. E eu estou lendo para você. Eu estou lendo para todos os coisas que você prometeu. Eu não posso esperar. Eu nunca pensei que alguém como você vai aparecer na minha vida. Honestamente, eu não esperava. E eu nunca esperava que alguém tenha gostado de você. A vida é full de surpresas. Realmente, a vida é full de surpresas. Um, sobre o meu amigo, o que é seu nome? Quinn. Aham, Charlie. Yeah, você já me deixou a ter o seu dinheiro. Sim, ele dorme. Ele dorme de mim. Ele dorme de mim. Essa mulher? Sim. Eu nunca vi, viu? Eu nunca vi, viu? Eu nunca vi. 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 Os rádios vão ter uma velha velha para o J.I. Charly. Eu vou ter que pedir para o que? Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ver depois. Mas onde eles vão? Se eu ter que pedir para a rua, eu vou ter que pedir para a rua. Eu vou ter que pedir para a rua. Eu vou ter que pedir para a rua. Você não parece que é mais fake. Então eu vou ter que pedir para a rua. Eu vou ter que pedir para a rua. Eu vou ter que pedir para a rua. Porque... Ei! O que ela pensou antes? Oh, ela pensou antes. Mas ela está voltando. Ela se preocupa sobre mim. É tudo bem, sabe? Eu espero que algum dia eu possa provar de você. Tudo bem. Eu já tenho. Você só tem que ser você mesmo. E aí tudo vai acontecer. Tudo bem. Então... O que são os planos para o futuro? Eu estava pensando... Se eu encontrarmos um pouco de novo, se nós encontrarmos um pouco de novo. O que você acha? Você sabe, isso parece que a dream come true. A dream come true, você só tem que acreditar em isso. Você sabe, eles sempre dizem que no final do túnel há luz. Mas eu acho que você é a luz em meu túnel. Você é a luz em meu mundo. Oh, meu Deus. É verdade? Isso é tão lindo. Obrigado. Posso? Não, não tem problema. Take a stroke. Ok. Ah, Jesus. Você está aqui. Eu vou te mostrar. Então, o que você está fazendo? Eu estou indo para a rua. Eu vou te mostrar. Você está aqui. Você não sabe o que você está fazendo? Você está aqui. Esse cara está aqui. Você não sabe o que você está fazendo? Você não sabe o que você está fazendo? Você está aqui. Eu não sei. 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 Eu gostei. O Senhor. O Senhorxes... por mim. Padre, por favor me. Eu não tenho ofendido você. Eu não tenho que isso é o certo. Por favor me. Padre, Senhor, eu come before you. This strength in me to overcome all those challenges. My strength is not enough to fight against all these things. This strength in me and I have tried all my possible best to make this way. But my strength is not enough to overcome all these things. Padre Lord, help me. Please forgive me. Yes, Padre. I leave my hands on my brother. Please protect him. Strengthen him. Padre, you know he's the only one I have. I have no word help. Thank you. Finally, you are back. What took you so long? I can't step. Don't take with me. I've been here waiting. listen. Sorry, I lost track of time. And what's that smell? What did you step in? No, I didn't step in anything. And why are you acting so strange? Just answer the question. What happened on the dates with you and Alvin? Nothing. And about the smell, it was just the fragrance of the flowers. Flowers, huh? Let me be the judge. Hmm. Flowers, my foot. It smell like a garden. What really happened between Alvin and you? Girl, maybe I rolled in the flowers. You never know. Father, Lord. I feel so weak. I feel so weak. and I know I'll know the way to see the next day. Help. But with you, all things are possible. Father, please help me. I surrender myself to you. Father, take control over my life. Take control over my life. Let me see the power in you. Father, strengthen me. And I will say it's you, the Lord, you've done it. I pray to you, Lord. Seriously? Yes. Seriously. How was the date? Nothing much. Just held my hand. then we talked about dreams. That's all. Sounds like there's more to the story. Tell me more. You're really too much into it. We are taking things slowly. Taking things slow, huh? Did he make your move? Yeah, I was waiting for him to make the move and he did. so... That sounds really cool in a way. So you, when will you get a boyfriend for yourself? Tell me. Just forget about that. You're single. You're very bored. Like, your life is very boring. I'm enjoying it. Virginia, what's wrong with you? Why is so good? Huh? What happened? Alvin. Alvin. Come on, talk to me. I'm scared I might not see tomorrow. Don't talk like this, sis. Huh? Don't talk like this. Alvin, I'm so sick. You might not leave to see tomorrow, Alvin. you can't say that. Huh? Alvin, I'm struggling. I'm very sick, Alvin. Sis, I know, but you can't talk like this. Huh? You can't do this. You know, I'll find the best doctors and I'll put my life on the line and make sure you're here. Alvin. I'm tired of struggling. I'm tired of the pace I'm going through, Alvin. Sis, you know, you're going to leave. Alvin, I just think you just feel a little pain I'm going through. Like, you wish for more than what I'm wishing for. Oh, God, I don't want to leave you. Oh, 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 Eugenia, isso é o que você está olhando assim. Eugenia, você não pode dormir, você não pode dormir. Eugenia. Eugenia, você está brincando. Eugenia. Não, não, não. Eugenia, 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 não. Sim, eu estou contando que eu vou te matar. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Amém. Amém.